Música Waddle, banda de puro thrash metal Steel Tormentor, banda tributa ao Halloween E Children of the Beast, conhecida como a melhor banda tributa ao Iron Maiden do Brasil Essas bandas detonaram tudo no festival que rolou em extrema Minas Gerais Você vai ver um pouco do evento, dos loucos que a gente encontrou Então se liga aí que Super Metal Brothers é pra quem curte metal Música Extrema Metal Festival realizado dia 21 de março de 2015 Organizado por Rodrigo Campos, Fábio Alencar e Dinin Olivoac Mas antes de mostrar as bandas, vamos ver aí os Headbangers malditos, motherfuckers Que a gente sempre encontra Super Metal Brothers, com Tom Toledo, Ends of Galaxy E é o Fabiano Capone, do Família Metal É prazer galera, sou o Fabiano Capone E a gente faz Família Metal há uns 3 anos já Estamos aqui conhecendo pessoalmente Agora a gente está se conhecendo No extrema Metal a gente vai estar tocando lá né Inversado do Palha Moreja Inversado do Palha Moreja Inversado da R-Boy né R-Boy É, 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 eu organizo um evento, um evento da família Metal né É um evento da família, e é de metaleiro. Metaleiro? Família Metal. A gente curte rock pauleira. É, a gente curte rock pauleira, happy man, blues, axé não. Axé não. Só se o axé é pauleiro? É, só se o axé é pauleiro. E aí galera, André do Chevisky e o Big Heavy, como preferirem aí. Estamos aí hoje no Extrema Metal Fest. Estamos aí curtindo o rolê. E queria aproveitar também, posso chamar a galera aí que dia 26, 27, 28 de junho, André Matos no Extrema. Na Praça do Extrema. Três dias de puro rock and roll. Nessa... Vai ser de graça? Vai ser de graça na praça. Vai ser de graça! O patrão ficou louco! O patrão ficou louco, vai ser de graça! É 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 de graça, é de graça! — E não estou peidado! É de graça ainda! — Daniel! Daniel! Daniel, vocalista do Roder of Souls... Hgil Crabber! Batera da Red Horse! Red Horse! Vai dar um CD para o Super Metal Brothers? Claro, daremos CDs para o Super Metal Brothers. Bottoms, camisetas, cuecas para o Holder of Souls. E temos também o Tampaxe do Holder of Souls. Tampaxe! 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 Absorbente! Holder of Souls, você desce macio e a gente vem animando. O melhor no mercado. Holder of Souls garante! Holder of Souls! A banda do Tampaxe! A chamada vai lá! Vai lá lá! O que depois da banda do Tampaxe, cara? Fala aí, Don! Banda de Trashmeta do Dragança. Toca o que, material? Sobatera. A gente tem influências de guitarra, de texta também, de cultura. A gente começou junto com o Holder aí, na mesma época. E tamo junto aí, todo mundo rolando. Então, tem rolê, tem metal, tamo junto, tem cerveja. O que é isso? É nóis! É! E quando quiser me beber... É, cara! Alguém vem doendo! Alguém vem doendo! Alguém vem doendo! Super metal, brother! Pode pedir? Super metal, brother! Super metal, brother! Ah! 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 All set! Cada dia aparece mais louco nessa porra de programa. A primeira banda eu subir ao palco foi O'slon. Tem dois discos do caralho, Time To Rise, Evolustruction. Tem um DVD que a gente pegou, o material é legal pra caralho. A banda paulistana, de puro Trash Metal. Em seguida veio Steel Tormentor, Speed Power Melodic Metal, fundado em 2013, é uma banda tributa ao Halloween. E pra fechar a noite, Children of the Beast, formada em 1993 e com a entrada do vocalista Sérgio Fraga em 1999, a banda tomou um caminho mais profissional e nesses anos, meu irmão, se tornou a melhor banda tributa ao Iron Maiden do Brasil, cara. E é claro também que eles têm o Eddie, mas nesse show, meu irmão, melhor que o Eddie foi a Lorinha que subiu no palco pra dançar. Se eu fosse da banda, o Eddie ia perder o emprego, porque eu ia contratar ela pra dançar todo show, cara. Vamos dar uma olhada aí. E aí Se eu fosse da banda, o Eddie ia perder o emprego, porque eu ia perder o emprego, porque eu ia perder o emprego. Se eu fosse da banda, o Ellie ia perder o emprego. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL